Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e recebo o Patrick Mendes, CEO do grupo Accor Hotels na América do Sul e vamos falar sobre investimentos no Brasil. Patrick, como a gente falou já nos outros blocos, a meta de crescimento para o grupo na região é muito ambiciosa, você tem que abrir 165 hotéis em dois anos e meio para atingir a meta que você estipulou de 500 hotéis na região. Como que o Brasil está inserido nessa meta? Onde serão feitos esses investimentos? Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Hoje nós temos no mundo 4.300 hotéis, é uma operação sendo 335 aqui no Brasil, então mais ou menos 8%. 35% na região? Sim, na região da América do Sul. Então é mais ou menos 8%. Entre 8% e 10% dos quartos que você fala do número de quartos estão hoje na América do Sul, sendo quando eu falo da América do Sul 75% mais ou menos no Brasil. Quando nós falamos de crescimento muito forte, temos três regiões com um crescimento muito forte a nível mundial. A primeira é a Ásia. E quando eu falo da Ásia, é essencialmente China. A China que tem um foco muito grande para nós. Nós temos uma parceria muito grande com o Wazoo, onde compramos 10% desse grupo, que é um grupo enorme, que está crescendo, que é o número 2 da China. Então esse é o primeiro. O segundo foco é a América do Sul, sendo o Brasil muito forte dentro da América do Sul. E o terceiro é o Middle East, é a África, então o Médio Oriente, onde temos um crescimento muito forte também. E quando eu falo do Médio Oriente, é o Médio Oriente e África. Então, o ano passado o Brasil chegou ao número 2. China foi o primeiro país em termos do número de abertura e nós fomos o segundo Brasil com 52 hotéis abertos. Dos 100 países que vocês operam, o Brasil foi o segundo país que mais abriu hotel. Exato. Quantos hotéis abertos? 52 do ano passado. 52. Mas, de novo, não é tudo construído do zero. Nós fazemos aquisições, aproveitamos evidentemente a crise que aconteceu na América do Sul, porque nós, o Brasil, a Argentina também estava com dificuldade, a Colômbia também estava com dificuldade, agora está tudo voltando, parece que está se alinhando e está se melhorando. Os ativos estavam mais baratos. Estavam mais baratos. Então, alguns ativos mais baratos, alguns operadores com dificuldade, porque, na nossa indústria, você precisa do tamanho. A massa é fundamental, a massa crítica é fundamental. Sem tamanho, você dificilmente combate ou tem força de negociação com o que nós falamos na última sessão, essas plataformas de distribuição, essas plataformas online. Você tem que ter força. Tem que ter força, tem que ter tamanho. Então, nós adquirimos várias empresas, adquirimos o Grupo Pousadas na América do Sul há três anos atrás, com a marca Cisa Park e Cisa Business. Adquirimos a maioria dos contratos da BHG o ano passado. Foi um deal muito bom, adquirimos mais de 20 contratos a longo prazo. BHG é uma empresa brasileira de hotelaria. Conta como é que foi esse... Esse foi um grupo, dois grupos, dois fundos, um americano e um brasileiro, que se juntaram há uns dez anos atrás, decidiram investir em hotelaria, construíram um grupo bem forte, com mais de 50 hotéis, com ativos próprios e criaram uma operação ao lado. E o ano passado, tivemos um acordo entre esse grupo e nós, para nós recuperar a gestão, a operação, não os ativos, a operação de 21 dos contratos que estavam com a BHG. Então, 21 hotéis deles vão ter as suas bandeiras e a gestão do dia a dia vai ser feita por vocês. Já começou desde novembro do ano passado. Estamos exatamente agora no momento da integração, da mudança da bandeira. Já mudamos vários. Por exemplo, o Royal Tulip do Rio, que era um dos mais emblemáticos, virou o Pullman. Agora o Pullman de São Conrado, no Rio. Mas tem um investimento em retrofit também. Está fechado agora. Quanto está sendo investido nisso? No total, vai ser mais de 300 milhões de reais que vão ser investidos para convertir esses hotéis em marcas a cor. Por exemplo, o Bellas Artes em São Paulo, que vai ser transformado em galerias que têm investimentos. Tem vários hotéis que tinham no Rio, como o novo hotel, agora que é o novo hotel Leme, que é o novo hotel Copacabana Leme, que era um antigo Golden Tulip. Tem o Grand Mercurion agora em Copacabana também, que era um antigo também da marca Golden Tulip, que nós passamos para o Grand Mercurion. Todos esses hotéis são remodelados. E depois tem Recife, tem Salvador, tem Porto Alegre, tem Belém. Então, em várias cidades do país nós estamos convertindo hotéis, fazendo investimentos e tudo isso será finalizado até meio do ano passado, meio do ano que vem. Agora, esse ano nós já estamos aqui em maio. Quantos hotéis vocês já abriram esse ano? Tem previsão de abrir mais quantos hotéis até o fim do ano? Este ano vamos abrir, teoricamente, 40 hotéis. 40 hotéis. Já abrimos 14 no início do ano. É, três hotéis por mês. Nós abrimos um hotel cada dez dias. É a meta. Um hotel a cada dez dias. Na região América do Sul, de novo, 175% no Brasil. Nós temos um foco bastante grande também no Chile e no Peru e na Colômbia, que são mercados que se desenvolvem bastante. Mas, de novo, para nós, Brasil, América do Sul tem um potencial enorme. Agora, ok, tivemos essa crise que impactou, mas a hoteleria não é um investimento para dois anos, três anos. É um investimento de longo prazo. Você investe em hotéis para 30 anos, 40 anos. E nós acreditamos que tanto o Brasil, como a Argentina, como o Chile, Peru e Colômbia são países com um potencial enorme e com uma oferta, hoje, muito escassa. Uma oferta insuficiente com o potencial da demanda. Você falou da crise que os ativos ficaram mais baratos. No Brasil, você conseguiu ativos quantos por cento mais baratos do que você compraria numa época de alta? Eu acho que, realmente, o mercado sofreu bastante. Só para dar algumas ideias, a nossa noção é Refpar. Refpar é o revenue, é a receita total. Se eu pegar o Rio, por exemplo, o Rio teve abaixo de 30% da receita em dois anos. São Paulo, estamos chegando a nível de receita equivalente a 2009, hoje. Hoje? Hoje. Oito anos depois. Então, essa é a realidade do mercado. E, além disso, com uma inflação muito forte. Então, você tem uma receita que baixou o nível de 2010, 2009 e você tem um custo que subiram com a inflação que tivemos durante três anos muito forte. Então, todos os ativos são baseados no resultado líquido que eles estão trazendo. Então, baixaram de 20% a 30%. Em média, diria 20% a 30%, no mínimo, baixaram. Agora, estão retomando um pouco, mas todo o mercado, hotelaria e até apartamentos, tudo isso, baixou significativamente os produtos que estavam à venda. A hotelaria, hoje, muita gente diz que mudou muito do que era no passado. Hoje, até por conta dessas plataformas digitais, os hotéis vendem mais do que um quarto. Vendem entretenimento, vendem show, vendem um sonho. De que forma que vocês trabalham isso? Qual é a representatividade de outros produtos do hotel, além da diária do quarto, no resultado do grupo? Hoje, é mais de 30%. Mais de 30% do nosso volume de negócio é feito fora da hospedagem ou do quarto. Isso envolve o quê? Restaurante? Isso envolve restaurantes, bar, café da manhã, meetings, entretenimento, show, eventos. Você tem várias coisas. E é verdade, você tem razão que os grupos hoteleiros focaram muito na parte da hospedagem e pouco nas outras partes. Nós decidimos, e diria que a crise ajudou de novo. A crise, a emergência de novas ofertas nos obrigou a repensar. Por exemplo, no Brasil, fizemos um recorde no ano passado dos nossos restaurantes. Investimos bastante nos nossos restaurantes para compensar a perda que tínhamos na hospedagem. Então, você abre os restaurantes primeiro para a comunidade, vizinhança, não só o cliente dos hotéis. Então, temos um projeto que se chama Accor Local, onde nós vamos prestar serviços à vizinhança, não só aos clientes que se hospedam nos hotéis. E quando eu falo de serviços, é restaurantes, bar, academia, yoga, mas também delivery. Você tem que entregar o seu fato numa lavanderia que fecha às sete horas. Talvez você não consiga chegar às sete horas, então você vai ver o Ibiza ou o novo hotel ao lado. E nós, com o nosso cartão de fidelidade, vamos juntar o cliente leal com o cartão Le Club e prestar um serviço dentro das recepções dos nossos hotéis. E isso você pode voar. Você pode achar vários tipos de serviços que podem ser prestados dentro dos hotéis para a comunidade da vizinhança. Quais que vocês estão fazendo hoje? Já estão em prática? Sim, estamos em prática em Paris, foi o piloto, há oito meses. São mais ou menos dez serviços mais procurados. Mas os primeiros são os serviços próprios do hotel. Então, você tem acesso à academia do hotel com preço muito descontado. Aos restaurantes com preço 20% ou 30% descontado. Aos bares, a sala de reunião, a hub. Hub é você querer encontrar com um amigo, fazer uma entrevista, você faz entrevista em mini espaços feitos para você, em vez de ir em um escritório onde você vai ter que alugar um escritório. Então, o tipo de desenvolvimento do co-space ou do co-workspace que estamos desenvolvendo. Isso é a primeira. A segunda é tudo o que tem a ver com delivery. Delivery ou entregas. Entrega de roupa, entrega de sapatos, de chaves. Comida também? Comida. Comida já começou vários projetos de delivery. Aqui temos um projeto bastante maior ainda de delivery. Então, deixaria de lado. Mas, por enquanto, delivery próprio de coisas que você não consegue ir buscar a tempo. Basicamente é isso. E você utiliza o hotel como uma extensão da sua casa para ir buscar as coisas. Isso já está em prática no Brasil? Não. Vou lançar em setembro. Em setembro vai ser lançado? Então, você vai competir com a academia do bairro. Você vai competir com a Sincasec, que lava a roupa. Você vai competir com o restaurante. Enfim, te abre um leque de oportunidades muito grande. Não diria que eu vou competir. Vou, talvez, ajudar eles. Porque eu posso dizer para você. Os comerciantes que nós vimos em Paris, eu participei do piloto, são muito felizes. Porque você estende o serviço deles. Você falou de um Sincasec, por exemplo, de uma lavanderia, que fecha às sete horas, às oito horas. Você vai dizer a essa lavanderia que tem um cliente habitué, que deixa a sua roupa, que fica tudo preocupado e que tem que ficar até às oito horas? Não, eu depositei a sua roupa no hotel ao lado, o hotel Acor, que está esperando você a qualquer hora, 24 horas. Nós temos já a chance de ter 4.300 hotéis no mundo abertos 24 horas por dia, sete dias por semana. É uma chance enorme. Então, vamos aproveitar isso. Temos aqui, só no Brasil, quase 300 e daqui a pouco 400 para utilizar esses espaços como espaço para receber a vizinhança. Qual o potencial de negócio? É uma grande dúvida. Tem iluminados optimistas que falam que pode ser um novo negócio maior do que a própria hoteleria. Outros dizem que é um complemento. eu acredito que realmente poderia complementar também a nossa oferta hoteleira clássica. Vai nos ajudar a complementar. Você vai utilizar o hotel e não vai mais entrar num hotel quando você tem que ir lá com uma certa média de entrada. Muitas pessoas não sabem que podem entrar num hotel e que tem portas abertas. Então, nós queremos realmente mostrar às comunidades que os hotéis são hotéis abertos ao público e recebemos eles até para fazer uma reunião, para utilizar o wi-fi. Não vou bloquear o wi-fi para as pessoas que vão tomar um café no nosso hotel e encontrar um amigo. E vocês vão ter um aplicativo para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço? Exato. O aplicativo já está em funcionamento... Lá fora. Lá fora. Já está em funcionamento há mais um ano. Só para isso. Um aplicativo só para isso. Exatamente. Acor Local. É o nome agora, Acor Local. Mas é um aplicativo que está completamente linkado com o programa Le Club Acor Hotel. Muito interessante. Muito obrigado, Patrick. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre política e economia.